No início do mês nós falamos sobre o novo local destinado para as aulas práticas de moto aqui em Itu que estava gerando transtornos para alunos e profissionais de autoescolas. Por muito tempo as aulas eram realizadas em frente ao estádio Novelli Júnior, mas com a reforma do espaço elas foram transferidas para uma rua no bairro Itu Novo Centro. Falta de estrutura era uma das reclamações. No local bancos foram improvisados com blocos de concreto e tábuas, mas o grande problema era mesmo o fluxo de pedestres e veículos, que muitas vezes não respeitam a sinalização e passam pela via, o que gera insegurança nos candidatos que estão em fase de aprendizagem. O problema ainda aumentava no início da noite, pois muitas pessoas utilizam a rua para fazer caminhada. Nesta sexta-feira a Edna, que é a proprietária de uma autoescola, entrou em contato com a nossa reportagem para falar sobre as tratativas que estão em andamento para que seja transferido para um outro local. Veja só. Junto com o representante do Legislativo e do Departamento de Trânsito de Itu, hoje tivemos uma reunião pela manhã, no qual essa reunião deu bons frutos. Logo estaremos numa pista um pouco melhor, não é a definitiva, a definitiva existe o projeto, já está pronto o projeto e o Departamento de Trânsito de Itu vai começar a dar andamento, assim que tudo se normalizar e a gente vai ter uma pista de moto Itu, o município vai ter uma pista de moto apropriada para os futuros motociclistas, e assim como Itu merece. E desde já eu venho agradecer o representante do Legislativo e do Departamento de Trânsito, em nome dessas autoescolas representadas aqui. Somos em cinco, hoje, lutando por essa causa. A gente fica feliz com o andamento do caso e nós continuaremos acompanhando. A gente fica feliz com o andamento do Legislativo,